As propagandas mais engraçadas e bizarras dos candidatos É o período de eleição agora toda hora Acho que até nas propagandas do YouTube aqui Às vezes você abre e tá lá Alguém aí fazendo campanha política antes do seu vídeo Vamos ver aqui E esse canal aqui é o Fala de Tudo, né, mano? Esse cara realmente ele fala de tudo Nossa, mano, que maldade, cara Eu acho que eu já reagi isso aqui, velho Mas que maldade, a mala vem e vai dar na tia, velho Tira, tira, tira de cor, tira Eu adoro isso aqui Prepara a pipoca Sou perereca do alumínio Sou Dionísio e Papai Noel Eu sou o Ana Bafo de bola Como é que é? Ana o quê? Ah, não, mano, não é possível que isso aqui é verdade Que demais Véio, Ana Bafo de pomba roa Meu Deus, Ana, meu Deus, cara Não é possível que isso aqui seja real, velho Isso aqui passou na TV, meu irmão De novo em mais uma época de... Oh, o Charles da Rikipédia O quê que é isso? Onde aparece tudo que é bicho estranho pedindo voto Oh, o rei mistério tá fazendo campanha E somos obrigados a escolher quem vai ser os próximos políticos Não é possível que aquilo ali foi real, mano Arravar nos próximos anos Sob lado E como o seu representante Ai! Como a mãe dele que eu conheci também Ai! Como a Vânia que é sua mulher Como o Damião Ai! Como a Andréia Como a dona Márcia Oh, mano, é possível que na hora de editar os caras não olharam isso aqui e falaram Pô, isso aqui ficou estranho Alguém vai fazer um YouTube pup com essa merda aqui Como secretário, como deputado, como ministro Vou fazer troca-troca Ai! Mano, esse cara igual... O Serra gosta de mim Ai! Ah, não é possível que o Tiririca fez isso, cara Chica brasileira é uma palhaçada Não aguento mais Roubaram até o meu treinor E esse é o tema de hoje Eu não acredito nisso, cara Os piores quebritos do Brasil parte 2 Ah, não, cara Isso aqui é genial, velho Esse cara edita bem, mano O que que eu vou falar em 4 segundos e meio? Oi! Demorei, mas cheguei Meu nome é José Paulo Mas precisamente Zé do Bode Meu número é 44125 Conto com o seu voto Muito obrigado Vote no candidato de visão Sou o MC Vezga Ô, mano, a MC Vezga é aquela que lançou Se vai ter ping Mas não tem o Pong Não vai ter jogo Porque eu quero é pingue-pong Olha lá, não sou aquele super hit do pingue-pong Não vai ter jogo Eu quero é pingue-pong Olha o demônio! Ai! Vai ser um olho nos problemas E outro na solução Ai! Nega, Mario Um olho nos problemas E outro nas soluções Foi demais Ah! Um olho pra... Ah, não Ah, galera Pare, 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 pare Olha o Hulk Magrela aí Meu apelido de infância, cara Mas por que ele meteu esse cabelo de maluco agora? Para buscar no Congresso Nacional Uma puta democracia Cida Vieira 6569 O voto do prazer Porque eu não sou macho Mas homem eu sou Porque eu não sou macho Mas homem eu sou Vote legal Vote a lâmpa e capal Ai! Ah, não, velho Freque filé número 2777 Prefeito Antônia Lúcia Força com conhecimento Undercats Vote em Jane do Ovo 36394 Olha o Jane do Ovo Jane do Ovo Meu Deus, cara A Jane do Ovo quase estourou meu tímpano, cara Eu achei que ele ia tacar um ovo na tela Olha o Faísca Onde todos poderão beber Onde quisessem Paga nada Ah Conte com o seu voto Para cachaça ser livre Ah, não, mano Esse aí vai ganhar Voto de tudo Tiozão bêbado Que fica amortecido Em beirada de calçada, velho Aí sim E aí Me chamo Leandro Leite E eu sou seu candidato hétero E a palhaçada que é a gente que paga, né Esses bagulho aí Sai do nosso bolso Essas Não somos gays, não Aham Esses caras que fazem campanha de bêbado e Eu vou ajudar a você a se tornar o mestre pokémon Que coisa absurda Ai! Mestre pokémon Sou gordinho palmeirense Vote consciente Gordinho palmeirense Vote 33-333 Osasco Morro do Socorro E vai Corinthians Ai! Peraí, não entendi esse final Sou gordinho palmeirense Vai Corinthians Quer dizer, não entendi foi nada Mas é tantos candidatos Como é que vou decorar o nome desse bando de gente? Samuel Silva Samuel Silva Samuel Silva Samuel Silva Samuel Silva Ai! E a Tia Zona parada que nem uma múmia lá atrás O que é isso? É um... É os pós-créditos do erro? Pena que na hora de votar eu esqueci o nome dele Mas é sério São muitos candidatos Ah, entendi Ele só quis fazer uma jogada de marketing Pra cravar o nome dele na mente do povo, né, mano Samuel Silva Samuel Silva Ele aproveitou, né Cada um só essa estratégia Conceição Batista Preciso de uma luz divina Para eu tomar essa decisão tão difícil Não é possível isso aqui, cara A velha política dos que perdem seu voto Fez do Brasil o país da corrupção Aí já é Não vote em quem está no poder Contra as regalias políticas e pela paz em Pernambuco Vote Jesus 33-333 O negócio é votar no capeta 7-7 Meia vez Mano, esse cara eu já vi em algum lugar no pânico, eu acho Jesus Cristo, que diabos de palhaçada é essa? Vai de carro, vai de moto, dia pé ou de magrela No dia 5 de outubro Vá votar no mortadela Ai! Olha o mortadela aí, mano Sério? Sair de casa para votar nessa gente Para mim é a mesma coisa Que sair para comprar uma trolha Para enfiar no rabo Não é possível que esses animais Não tem noção do ridículo Há 30 anos protege os seus animaizinhos Por isso sou o Zé Gatinho 23-4-6 Ai! Miau! Alô, amigo eleitor Aqui que fala Ele é do sol O homem da rotinha O homem do gato Pela primeira vez Tô saindo para a vereador Quanto com vocês O meu número é 19-4-4-4 Parece um gnomo O homem do gato Solta o gato, menino Sério? Que isso aqui é isso, meu filho? Calma! Que isso, meu filho? Calma! Que que é isso aí? É aquele cara do goleiro dali Olha o Beto Richo atrás ali Política e associação Ah, não, mano Tem gente que é absurdo Jesus é um candidato Mais sequelado que o outro Acho que não tem como piorar Vote 1914 Meu voto é pré-pobre O povo já decoro Que que é isso, cara? Fala, galera Eu sou o Mário Brosco Número 44 Agora se zoaram de vez Vem aqui pedir seu voto Vamos junto Fazer Roraima Pular de fase Mudar de fase Vote 44 100 Igual eu não tenho Mário Brosco Deputado estadual Olha o Mário Brosco aí, ó Deputado estadual Não Mas o pior é que tem um monte Desses candidatos Que faz isso Se fantasiam de outras pessoas Ou personagens Só para conseguir mais votos Os caras se fantasiaram de Olha o Tiririca aí, mano Tiririca foi eleito Foi, né? Mas ainda tá Ah, ele fazendo um meme Do Neymar Olá, amigo Sou o Neymar Cover Dublê do Neymar Júnior Tenho 20 anos Por justiça Dublê do Neymar Júnior Esse aqui é o Neymar É daquelas versões De bombapete Mal Disturizado, cara Para a transparência no esporte 43,211 É tos Amigos, eu sou o Tiririca Couve Meu número é 10 Tiririca Couve Tiririca Couve Tiririca Alface Tiririca Para mostrar a minha indignação Com a completa falta de interesse Dos políticos Com todo Estou cansado O que é transformação Mirulau O que acertou no xeré 25,6 Para fazer parte do time Que faz Chapecó Cada vez melhor A Madonna aí A Madonna é aquela mina Se você quer ver Políticos do Sem Vergonha Apanhando na Câmara de Vereadores Vote 10,007 Doutora Zé Fabral Indica McFly Vamos de volta Para o futuro Deputada Estadual Doutora Zé Fabral Ah não No dia 15 de novembro Não esqueça Vote 70,007 É hora de votar O Gustavo Lima Da DPUB Não votem em políticos Mascarados Que só aparecem Em época de eleição Proteste Vote Valtinho Super-herói Mano O doido é que Alguém ficou segurando ele Pelas pernas Num chroma key Num fundo verde Igual esse aqui Alguém ficou segurando ele lá Ele tava com as pernas lá O cara cheirando o saco dele Segurando ele assim Falou Vai, vai Valtinho Faz a cena aí O Valtinho aqui Alguém segurou ele Para fazer isso aqui Esse que foi o pior Ele amarrado Ele numa corda O Valtinho fazer isso aqui A mulher dele Quando viu O Valtinho Dormiu no sofá Dormiu com o cachorro Pitoco Pelo resto da vida Aparece em época de eleição Proteste Vote Valtinho Super-herói E o chroma key Todo mal feito também Que tirou Não sei se ele quis fazer Não é possível que esses candidatos Sejam todos iguais Será que não tem Ninguém diferente Bruno diferente Pô Cara da mansão Vamos ver o que esse cabeça de dedão chupado Tem a dizer Tão muito diferente Candidato deputado estadual Peço seu voto Para que juntos possamos Fazer a diferença Número 10 Cabeça de dedão chupado Foi E foi, os caras cagaram na editora dele, o cara errou e foi. Olha lá. Dá pra você acessar, você acessa lá e vai seguir a campanha dele. Aqui é Diego Piranha, 10-1-3-5. E para prefeito, Charlie Batista. Aqui é Vasco. Ai, coitado dele. Aqui é Vasco. Ele só deveria ter 5 segundos de tela. Mesmo ele não ter ganhado, eu acredito que ele teve uma boa contagem de votos. Aqui é Vasco. Ele ainda nichou o público dele só em Vasco, mano. Os flamenguistas não vão votar nele, cara. Esse ser um garoto disposto e empenhado e que iria levar a sério o trabalho de... Meu Deus, sua mãe e o cachorro votaram nele. Ai! Nem a mãe, mano. Nem a família, meu irmão. Como é que pode? A família, o pai e a mãe dele. E tem o voto dele. Podia ser 3. O cara teve 2 votos, velho. Nem a mulher dele votou nele e falou... Pô, Valto. E claro que tinha que ter a parte dos candidatos com os nomes mais ridículos possíveis. E alguns são tão ruins quanto sentir dor no mim. Chica Chiclete. Mano Negona. Ai! Advogado de Deus. Doutor Gatão. Bicha muda. Ai! Chupa... É ela mesmo? Bada, bada. Ilda Furacão. Paulinho Vesgo. MC Vesga. Devem ser parentes. Ai! Anderson Branca de Neve. Mosquito Engraxate. Bolsonaro Sergipano. Bolsorete. Tá, tô zoando. Mas, pô, é que o mosquito aqui parece o quê? Não, desculpa falar da aparência, mas o mosquito tá parecendo o quê? O... Engraxate. Deixa aí nos comentários. Desculpa falar. Bolsonaro Sergipano. Ai! Bolsorete. Bolsorete. Silvana Veneno. É o diabo! Homem de Ferro. Ai! Parece... Meu Deus, eu não vou nem fazer piada aqui. Eu tenho até medo, velho. A gente precisa cancelar o P&D aqui na cadeira. Eu vou tomar um processo do Instituto de Defesa da Atmosfera. O Instituto de Defesa do Pernilongo. Porque eu derrubei cinco Pernilongo que tá roubando aqui. Jorge Pereira. Ai! Jorge Pereira. Paulinho Lambe Lambe. Piroca. Ah, não. Cigano Rei da Xoxota. Não, isso não é possível. Não, não, não. Furico da Precisão. Furico da Precisão. Zé Bosta. Paulo Bosta. Paulo Bosta. Cagado. Ah, não, mano. Cagão. Pior que esse aí foi eleito. Luiz Coitado. Seu Madruga. Seu Barriga. Dona Florinda. Dona Florinda. Helio Quebra-Bunda. Capeta. Helio o quê? Quebra-Bunda? Santo. Santo Capeta. Olha o demônio! Mano, esse cara eu vi uns cortes dele esse dia nos shorts do YouTube. Que bagulho de louco, né, velho? É, pô, é o que o cara queria fazer, mas eu acho que, pô, deve ter doído pra caramba arrancar a cartilagem do nariz. Sei lá como é que funciona pra tirar o nariz, cara. Deve ter dado uma dor, meu irmão. Dia Bom Prado. Clark Crente. Ah! Clark Crente é o melhor. Clark Crente. Aborto de cavaco. Acho que esse cara tá morto. Faleceu. Mario Bros. Yahoo! Sobre Cu. Ah, não, mano. Esse foi editado, velho. É bizarro como essa gente pede boi não tem noção nenhuma do ridículo. As eleições brasileiras parecem um circo clandestino falido de rua de tão vergonhoso que é. Não é possível, cara. Mas será que mesmo assim algum deles conseguiram se eleger nas eleições? Não vote em quem está no poder. Contra as regalias políticas e pela paz em Pernambuco, vota em Jesus. Perdeu! Perdeu, pô. Sou em Sivesga e vou pra causar. Essa me perdeu muito. 118. Ainda ganhou uns votinhos ali, meu irmão. Conseguiu a vota do bairro. Deve ter uns 10 votos. 72 votos. Ah, esse aí vai ter o quê? 122 votos. Perdeu. O moitadela ganhou uns 500, mano. Ó, 457, pô. Não, nem a irmã dela votou. Hã? Aí tem condição não, minha tropa. Aí não tem condição não. Nem a irmã dela falou. A irmã dela falou, não, não vou votar. Ela votou e a mãe dela. Votou forçada, que na hora da votação ela pegou a mãe dela pela força, pelo braço e fez ir lá. Pegou o dedo da mãe dela à força. O Zé Gatinho pegou uns... O Zé Gatinho com essa cara de gatinho dele. Todo sexo vai ter uns 10 mil votos, mano. 105. Sou o Gordinho Palmeirense. Gordinho Palmeirense. Pelo menos o Verdão chegou aí forte. 422. Verdeu! Vote em Jane do Ovo. 36, 34. Jane do Ovo pegou uns... 75 votos. 180 votos na Jane do Ovo, pô. Poxa, fiquei até aliviado. Fico feliz que estes trastes não foram eleitos. Ai! Isso mostra que o brasileiro ainda sabe votar. Boa. Que o brasileiro sabe a importância do voto e que nunca se deve desperdiçá-lo com esses lixos. E que somente com o poder do voto... O Tiririca teve 1 milhão e 800 mil votos, cara. Que que é isso, meu irmão? Que que é isso, meu filho? Calma. Mas ele chegou. Dar o Brasil... Ai, porra, esqueci desse cara. É, mano. Esqueci do Tiririca, mano. O Tiririca pegou uma pá de voto, mano. Ai! E o gatinho dele lá, velho? É isso. Se gostaram, dêem aquele like padrão e comentem qualquer coisa. Eu leio todos os comentários. Eu achei bacana, achei legal. E claro, agradecer aos membros. E aí